A maternidade é um momento mágico na vida de uma mulher, mas também pode trazer muitos conflitos emocionais. Por isso, além do pré-natal tradicional, é importante fazer o pré-natal psicológico. Ele envolve não só o cuidado com a saúde emocional da mãe, mas também a participação da família na gestação. Dúvidas sobre isso? Fique comigo e assista ao Saiba Mais! A nossa convidada de hoje é a psicóloga perinatal Luciana Rocha, do Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal. Bem-vinda! Olá, muito obrigada! É um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho mais sobre o pré-natal psicológico. Atualmente, como está a saúde materna no Brasil? A gente tem percebido uma evolução no cuidado com a mulher. Então, é percebido que a mulher tem participado mais do pré-natal, de forma geral, tem ido mais às consultas. Então, a gente consegue ter uma média da mulher frequentando de 5 a 7 consultas no pré-natal, dependendo da região do nosso país. Está cada vez mais raro aquela mulher que não tem nenhum tipo de assistência durante a gestação. Acho que é isso, é uma boa evolução. Que maravilha, né? Sim. E dentro da saúde, a gente também tem a saúde físico-mental, né? É realmente importante a gente fazer um preparo psicológico para ser mãe, para ser pai? Sim. Hoje a gente já não acredita mais naquela crença, naquela história de que todas as mulheres nasceram para serem mães, né? Então, hoje a gente tem percebido cada vez mais que é preciso que a gente tenha um cuidado e que a gente traga para essa mulher, para essa família, para esse homem, a contextualização do que acontece com a maternidade. Antigamente, a gente aprendia a ser mãe na prática, né? Como? Ajudando as nossas mães a cuidarem dos irmãos mais novos, ajudando os nossos irmãos mais velhos a cuidarem dos filhos, então, dos sobrinhos. Hoje em dia, as famílias têm diminuído e muitas vezes a gente vai ter a primeira oportunidade de cuidar de uma criança com os nossos próprios filhos. Então, é importante que a gente tenha um tempo para pensar também em todos os impactos que a maternidade e cada vez mais também a paternidade provocam na vida dessa mulher, desse homem e desse contexto familiar. E aí que se encaixa o pré-natal psicológico, né? É um turbilhão de mudanças, de novidades, não só no corpo da mulher, mas também na rotina, na vida cotidiana, pessoal, social. Dentro de casa também muda a casa, muda o ambiente, muda muita coisa. E como que ele se encaixa nisso? Nessa adaptação, saber lidar com essas mudanças para trazer a segurança, né? Para trazer a confiança. São dois pontos, sabe, que a gente entra muito no pré-natal psicológico. O primeiro é isso, né? É a gente pensar para além do parto. É muito comum que a gestante se preocupe muito com o parto. Então, ela sabe tudo, ela lê sobre cesárea, ela sabe tudo sobre o parto normal, ela consegue fazer, dentro de várias limitações, ela consegue fazer lá a escolha dela, ela consegue se preparar para o nascimento do filho dela e ponto. Quando pensa um pouco além disso, é na amamentação, mas ainda assim é muito pouco. E a gente tem percebido que é importante falar para essa mulher para além disso, né? Porque a gestação passa, o parto passa, mas aquela criança fica ali para sempre. A gente fala, eu costumo falar muito com as gestantes, que a gente muda tudo. A gente pode mudar a nossa profissão, a gente muda o nosso endereço, a gente pode até mudar o nosso estado civil, mas a condição de mãe, de pai, a gente não muda mais. Então, a gente precisa pensar, a gente precisa refletir, a gente precisa planejar os impactos que vão vir depois disso. Mas além disso, a gente tem percebido também que ao contrário do que a gente pensava antes, a gestação não protege a mulher contra os adoecimentos psíquicos. Antigamente, a gente acreditava que o fato da mulher estar grávida já colocava ela num patamar de proteção, de plenitude, de satisfação, né? E que isso por si só protegia a mulher de qualquer outro adoecimento psíquico. E hoje a gente percebe que isso não é verdade. Muito pelo contrário. Então, além de não ser um fator de proteção, a gestação e o pós-parto é muitas vezes um fator de risco para o surgimento de alguma doença psicológica, como a depressão, a ansiedade, a psicose, entre tantas outras. Então, esse pré-natal psicológico é como se fosse uma prática complementar ao pré-natal tradicional, né? Exatamente. Não é como se fosse. E é isso, né? Então, o pré-natal psicológico, ele não vai em momento algum substituir o pré-natal ginecológico. Então, não é porque você está vindo numa sessão de pré-natal psicológico que você não vai mais consultar o obstetra, em hipótese alguma. Ele vai sempre complementar. Existe um momento certo para começar o pré-natal psicológico? Eu brinco que quanto antes, melhor. Então, o ideal é antes da gravidez. Se a gente puder pensar em planejar a nossa maternidade, esse seria o ideal. A gente não tem essa cultura ainda no nosso país, né? Então, a nossa sugestão, para quem não procura antes, é que pelo menos no segundo trimestre, né? Então, aí a partir da décima quarta, décima sexta semana, é um ótimo tempo, dá para trabalhar muitas coisas, dá para trazer muitos temas à tona, dá para aprofundar em algumas outras questões, dá para convidar a família, então dá para fazer bastante coisa ainda. Você já trouxe aqui até para a gente um pouco dessas mudanças emocionais pelas quais as gestantes passam, né? Porque já é realmente, a maternidade deixa a mulher a flor da pele, e nem sempre é fácil lidar com isso. A gente vai entender aqui agora, né? Quais são essas mudanças emocionais que elas passam, que não é fácil lidar, mas só quem passa que sabe, né? Por exemplo, a mulher, ela deixa de ser aquela filha profissional e agora ela vai passar a ser mãe, né? A ambivalência, aquelas oposições de sentimentos, a hipersensibilidade, as ansiedades, a insegurança, o medo, e a extrema exigência, não só dos outros, às vezes até da própria mãe, né? A família. A gente tem percebido, começar a pensar nessa maternidade é algo que traz muita novidade. Então, assim, a gente vem crescendo e a gente vai amadurecendo numa identidade, num papel em que a gente sabe o que fazer, sabe como se portar, sabe como se relacionar com as outras pessoas. Então, num lugar de filha, eu sei como me relacionar com a mãe, eu conheço o mundo desse lugar de filha, né? E aprendo, e cada vez mais as mulheres têm aprendido e têm sido treinadas para conquistarem o mundo, para conquistarem a posição que quiserem no mercado de trabalho, e se relacionar com outras pessoas, têm uma vida social cada vez mais ampla e cada vez mais fora de casa também, né? E a maternidade mexe bastante com isso, porque tira a gente desse lugar de fora e traz a gente para um lugar de dentro. E muda a nossa relação com os outros também, né? Então, se antes a gente, a nossa relação com a nossa mãe era só de mãe e filha, agora a gente mudou o nosso papel, mudou o papel da mãe, porque a mãe passa a ser a avó também, que é algo novo para ela, né? E a gente tem ali que lidar com o ser, que teoricamente é completamente dependente somente da gente. Então, essa sensação de extrema responsabilidade e de uma responsabilidade por uma vida, né? Que é como se eu não estivesse ali, essa vida não vingaria, traz para a gente uma sensação de impotência, de medo, de ansiedade, de será que eu sou capaz? Então, uma série de questionamentos, né? E o pré-natal psicológico, ele vem para poder falar um pouquinho sobre isso. Tanto para a gente poder fazer uma transição mais tranquila dessa fase, né? De filha para a transformação de mãe, tanto também para ajudar essa mãe a virar avó, né? E também para a gente entender que não é a gente sozinho que vai ser responsável por aquela criança. Claro que as mães e os pais têm uma responsabilidade grande, né? Nos cuidados, na sobrevivência dessa criança, mas não é exclusiva. Existe uma rede de apoio, né? Existe uma rede de apoio, né? E precisa existir essa rede de apoio. O que a gente vê é que quando não tem essa rede de apoio, o grau de sofrimento dessa mulher e, consequentemente, dessa criança e dessa família é muito maior, né? Bom, a nossa primeira participação é da Carolina Rocha, do Rio de Janeiro, capital. Como esse serviço é oferecido pelo SUS? Então, Carolina, Esse serviço, ele está começando a ganhar espaço, né? Na verdade, ainda, infelizmente, não tem uma política que obriga ou, então, que regulamente a prática do pré-natal psicológico no sistema único de saúde. O que nós temos é a iniciativa de algumas instituições, né? Então, de algumas unidades que compõem o sistema único de saúde e que promovem, por iniciativa própria, o pré-natal psicológico. Estamos na torcida, quem sabe, em breve, a gente consiga regularizar isso, regulamentar isso, né? E o pré-natal psicológico, ele tem etapas? Por exemplo, ele pode ser feito individual, em conjunto, onde procurar? Ele pode, sim, ser feito, tanto em individual quanto em grupo, né? Eu sempre sugiro o grupo. Sempre que a gente tem um grupo disponível, a troca entre as mulheres, né? A reflexão que uma outra pessoa traz contribui muito para a nossa formação, para o nosso amadurecimento. Mas existem algumas questões, então, em geral, mulheres que têm um adoecimento prévio, que já têm um sofrimento, que têm uma condição, né? Mas é uma rede de apoio precária, ou então que têm alguma dificuldade ali em relação à própria gestação, muitas vezes não se sentem à vontade no grupo. Então, nesses casos, a gente orienta o individual, sim. Ele não tem etapas. Ele acontece em alguns encontros. Então, quando é em grupo, são aproximadamente de 5 a 8 encontros. E nesses encontros, a gente vai trazendo temáticas sobre o parto, sobre a amamentação, mas, principalmente, sobre a mulher e diante de todas essas transformações. E falando em rede de apoio, né? A participação do pai na gestação faz parte do pré-natal psicológico. E sobre esse assunto, a Vanessa Monteiro, de Cruzeiro, São Paulo, tem uma dúvida. De que forma estimular o empoderamento do pai na gestação? Ah, essa pergunta é muito legal, Vanessa. A gente está num momento que é muito gostoso de perceber que os homens estão se tocando, assim, né? Se percebendo a importância do seu papel no cuidado com uma criança. Então, como que a gente pode apoiar e fortalecer, né? Esse empoderamento? Convidando os pais para participarem. Então, o pré-natal psicológico, ele tem, muitas vezes, um encontro em que o pai é o protagonista do encontro, em que ele é convidado. Além disso, e aí é uma iniciativa do Sistema Único de Saúde, tem um programa que é o Pré-Natal do Parceiro. Olha que legal! Que é muito legal e que é uma oportunidade do homem cuidar da própria saúde física, que a gente sabe que culturalmente também o homem só procura um médico quando está morrendo de dor, né? Então, assim, eles têm mais dificuldade de fazerem exames preventivos, check-ups. Então, o Pré-Natal do Parceiro, ele vem para ajudar nesse cuidado, né? da saúde física, mas ele também ajuda na formação para a paternidade, né? Então, são duas coisas que vão caminhando juntos. A gente sempre convida o pai no Pré-Natal psicológico, isso é uma coisa. E sempre que possível, a gente caminha para o Pré-Natal do Parceiro também. Luciana, agora nós vamos fazer uma pausa e voltamos em seguida. Fique ligado! Estamos de volta com o Saiba Mais, hoje conversando sobre Pré-Natal psicológico e contamos com a presença da psicóloga perinatal Luciana Rocha, do Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal. Luciana, a gente abre o segundo bloco já mostrando as principais preocupações que passam na mente da mulher enquanto ela está no período da gravidez, né? A gente vai ver aqui, por exemplo, né? O medo do parto e da dor desse parto, os cuidados com o bebê, será que eu vou dar conta de cuidar desse neném? Também a preocupação com a amamentação, muitas têm ainda dificuldade desse processo de amamentar, a pressão social, familiar, de ser uma boa mãe, de ser um bom pai, a relação conjugal que às vezes também fica fragilizada, e até a própria questão da sexualidade, né? Você não consegue dar a atenção necessária entre os parceiros. E o que eu percebo, né, na prática, conversando com gestantes, é que nesse primeiro momento da gestação, a maior preocupação delas é com medo do parto e da dor, né? Depois disso, a amamentação, os cuidados com o bebê. Essas outras questões, pressão social e familiar, a relação conjugal e a sexualidade, aparecem depois, no pós-parto. Tá, entendi. Então, essa pressão social e familiar, até uma pressão pessoal também, está muito presente naquela crença, naquela expectativa de que tem que ser a melhor mãe do mundo, né, que ela tem que fazer tudo certo, de que não pode errar, porque se ela errar, é como se ela estivesse criando ali um delinquente, um marginal, né, e esse é o medo, o pavor da maioria das mães. E talvez a questão da idealização, né, do filho, do bebê, você ter a ideia de um bebê, mas na verdade existe um outro tipo de bebê, que é o bebê real. Exatamente. Que vai vir com as suas dificuldades, com as suas peculiaridades, nenhum bebê é igual ao outro, então não tem receita. Exatamente. Então, por isso, não adianta idealizar, para não se frustrar. Por isso que elas estão, né, a gestante está tão em sintonia com esse bebê idealizado, com esse bebê imaginário, que ela foca só ali, no parto, na amamentação e nos cuidados práticos com o bebê. As outras coisas ficam para segundo plano, porque se o bebê é perfeito, ele não vai dar trabalho. Então, eu vou voltar a trabalhar numa boa, eu vou conseguir sair numa boa, eu vou conseguir me relacionar com meu marido numa boa, então não vai ter problemas. O problema é quando esse bebê nasce, que aí ele vem diferente daquilo que a gente fantasiou. Então, assim, 90% das mulheres, elas, quando se imaginam com o bebê, elas sabem, racionalmente, que bebê chora, que bebê acorda de madrugada, que bebê tem cólica, que bebê dá trabalho. Racionalmente. Emocionalmente, quando elas se visualizam com esse bebê, é sempre um bebê fofinho, um bebê que está dormindo, um bebê calminho, um bebê risonho, que vai no colo de todo mundo. E quando esse bebê nasce, aí vem o choque. Exato. Porque aí aquilo que era só racional, passa a ser real. E ela precisa se despedir desse bebê, que era fantástico, que era perfeito. E quando a mãe sabe que o filho é um bebê especial, como deve ser esse preparo psicológico? Então, aí ela já começa, esse contraste, esse luto do bebê imaginário e do bebê real, que acontece na maioria das vezes depois do parto, para essa mulher começa antes. Então, começa muitas vezes ali na 12ª ou 14ª semana, quando ela faz a primeira morfológica, na segunda morfológica, quando descobre a síndrome desse bebê. E aí, a diferença é que o bebê que antes era fantasmático, que é aquele medo de toda mãe, ele passa a ser real. Então, a primeira coisa que ela vai fazer é elaborar um luto por essa perda já antecipatória desse bebê perfeito e começar a se haver com a realidade desse bebê. Então, o que é essa síndrome? Quais são as necessidades especiais desse bebê? E começar a entrar em contato com isso, para que ela possa aceitar esse bebê que vai nascer. E vamos em outro caso ainda, quando a mãe já tem um histórico, a mulher, no caso, já tem um histórico de óbito fetal. Como fica a questão do pré-natal psicológico para ela? Sim, aí tem que dar, aí é um outro apoio, né? Porque aí existe um outro fantasma também, que é um fantasma real, que vem de histórias passadas, que é o medo desse bebê também não nascer vivo. O pré-natal psicológico, ele vem no sentido de dar apoio, dar acolhimento para essa mulher, mas de ajudá-la a entender também que essa é uma nova gestação. Então, que aquela gestação foi uma gestação anterior, que aquele bebê faz parte da história de vida dela, e vai continuar fazendo para sempre, mas que esse é um novo bebê, então tem novas possibilidades, novas chances. O Luiz Henrique Marques, de Braslândia, Distrito Federal, nos enviou uma pergunta pelo WhatsApp. Vamos acompanhar. Eu queria entender se é fundamental a presença de um psicólogo na hora do parto. Ai, essa é uma ótima pergunta, e que a gente está em muita discussão ainda, né? Para saber qual é o papel real do psicólogo no momento do parto. Então, a gente entende o papel do psicólogo durante a gestação. Claro. E no pós-parto. Mas no momento do parto, eu não diria, em hipótese alguma, que é fundamental, que é essencial. Existem algumas situações que o psicólogo pode ajudar, pode contribuir no momento do parto. Então, por exemplo, um bebê sindrômico, né? Um bebê que nasce com alguma síndrome, alguma má formação, para ajudar a mãe nesse processo de aceitação e de acolhimento no primeiro contato com o bebê. Ou nos casos dos bebês natimortos, né? Então, para essa mãe também, para poder dar ajuda ali, vazão para o sentimento de luto, para a tristeza. Em algumas outras situações, em que essa mulher tem, por exemplo, uma ansiedade muito acentuada, ou que pode, que tem algum histórico, algum indício que ela possa romper com a realidade, né? E vir a ter um surto ali no momento do parto. Nesses casos, o psicólogo pode ajudar, pode contribuir, né? E até é importante. Mas nas outras gestações, naquelas gestações de risco habitual, o psicólogo não é fundamental, né? Ele pode contribuir, mas não é fundamental. A doula, ela faz esse papel de amparo psicológico? Então, a doula, ela faz um amparo muito importante, que é um amparo emocional. Então, ela dá, ela está ali, ela ajuda, e ela empodera aquela mulher no momento do parto. Ela mostra para essa mulher que ela não está sozinha. Que ela é capaz. Que ela é capaz, ela dá essa força. O psicólogo, ele apoia um pouco mais do que emocional, ele apoia na psique, né? Então, ele está ali muito mais como um guardião da psique dessa mulher, como um preventivo realmente para evitar, ou então para tratar imediatamente caso aconteça um surto ou algum outro adoecimento, outro agravamento. Então, são papéis complementares. Não são, não é um ou outro. Não é substituído. Não é substituído. Vamos para mais uma participação do DF. Oi, meu nome é João Vitor Nogueira, eu falo do Varjão, Distrito Federal, e minha pergunta é, o que é psicologia hospitalar? João Vitor, a psicologia hospitalar é o trabalho que o psicólogo faz nesse ambiente do hospital. Então, o psicólogo hospitalar, ele tem um olhar um pouco mais para as manifestações do adoecimento físico, do nosso corpo físico e as relações disso com a nossa psique. Então, a gente acredita que o ser humano, o indivíduo, ele é um ser biopsico-social. Isso quer dizer o quê? Que nós somos formados por essa matéria física, que é o nosso corpo, que nós somos formados por uma matéria que é a psique, que é o que nos move, que é o que faz com que nós tenhamos a nossa individualidade, a nossa subjetividade, e nós somos um ser também social, que tem a ver com as nossas relações. Qualquer coisa que afete uma dessas esferas pode afetar todo o conjunto. Então, a gente entende que um adoecimento físico nunca vai ser somente físico. Ele vai afetar também a minha percepção sobre mim mesmo, a minha psique, e isso vai afetar a forma como eu me relaciono com o mundo e, consequentemente, a forma como eu me relaciono com a doença. Então, o psicólogo hospitalar, ele vem para olhar essas outras manifestações da doença para além do corpo físico. A gente está falando aqui de pré-natal psicológico. Também seria importante ter um pós-parto psicológico? Ah, seria. O pós-parto é quando as coisas acontecem. E aí é nesse momento que as coisas muitas vezes explodem. Então, por incrível que pareça, é muito mais fácil a gente falar com a mulher no pós-parto, justamente porque as coisas estão explodindo, do que com a gestante, que está naquele mundo ainda da fantasia, do imaginário. Seria muito importante que a gente tivesse apoio. E aí tem alguns grupos de apoio, tem rodas para acolher as puérperas, essas mulheres que estão no pós-parto. Vamos lá, puérperas. Puerpério, o que é isso? Puerpério é esse nome que a gente dá para esse momento do pós-parto. Ele tem duas manifestações, pelo menos. O puérpério, do ponto de vista físico, biológico, médico, que é o tempo que o nosso corpo precisa para retomar as funções que ele exercia antes da gestação. Então, é aproximadamente 40 dias, que é aquela quarentena. Mas, do ponto de vista psíquico e social, a gente precisa de mais tempo para retomar as atividades que a gente ocupava antes da gestação. E a gente tem entendido aí, então, de puerpério, a partir dessa visão psicológica e social, de dois a três anos após o parto. Então, período longo. E para a gente encerrar, é fundamental a gente falar a questão da prevenção, justamente desse pré-natal, na questão da depressão pré-natal e depressão pós-parto, né? Isso. A gente hoje já entende que a depressão pós-parto não acontece somente após o parto. A depressão pós-parto, ela pode acontecer, inclusive, durante a gestação, mais comumente no terceiro trimestre. E o pré-natal psicológico, ele tem um caráter, né? E a gente tem percebido até, através de pesquisas, muito positivo de prevenção a essa depressão. A gente tem entendido a depressão como uma grande frustração, uma grande decepção com a maternidade. Então, às vezes, eu brinco assim, que é como se fosse um passarinho, né? Que está acostumado aí a voar, a bater asas para onde quiser e, de repente, está aprisionado numa gaiola. Nós, mulheres, somos assim, né? No pós-parto. E esse aprisionamento, esse confinamento ali, essa relação com esse bebê, que é tão diferente desse bebê imaginário, desse bebê, né, perfeito, que a gente idealizou durante a gestação, causa grande frustração. Nesse sentido, o pré-natal vem para prevenir essa frustração, que pode virar uma depressão. Luciana, obrigada pelos esclarecimentos. E eu que agradeço, agradeço, né, a oportunidade, o espaço para a gente falar mais sobre o pré-natal psicológico e me coloco à disposição também. Para quem quiser saber mais sobre isso, pode acessar o site Tons da Maternidade ou o site da Escola da Parentalidade e que lá a gente traz várias informações, tanto para as mães, pais e avós, quanto para os profissionais no site da Escola da Parentalidade que querem também desenvolver o pré-natal psicológico. E o próprio site também, do Conselho, né? E o site do Conselho também. Muito obrigada novamente. Eu que agradeço. E para você fica o alerta. A chegada de um filho é um momento único na vida da mulher, mas traz inúmeras mudanças ao corpo, à rotina e às emoções dela. Por isso, o acompanhamento psicológico é fundamental. Não deixe de fazer. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.